Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de maquiagem. Vocês me pediram muito lá no Instagram, então eu resolvi gravar, espero muito que vocês gostem. Já clica aí bastante no gostei e claro, se você for nova por aqui, já se inscreve no canal. Eu coloquei aquelas enquetes no Instagram de make colorida ou neutra e a maioria votou em make neutra. Então, esta é a minha maquiagem mais neutra, sim. Eu sou meio traveca, então eu gosto de maquiagem forte, mas resolvi me conter um pouco. Fiz um marronzinho com laranjinha e eu não sou muito boa em gravar maquiagem, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo qual é a sua maquiagem preferida, se você prefere com sombra, sem sombra, só rímel. Comenta aqui que eu quero saber, tá certo? E assista o vídeo até o final. 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 E assista o vídeo até o final.